Tá uma baita diferença pra jogar com o Verde e jogar assim, velho. Calma, 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 calma. Mano, tá de boa, o Aquara é ceguinho, Aquara é ceguinho. Tá tranquilo, tá tranquilo, né, ceguinho, né, ceguinho... E aí, corre, corre, corre! Corre lá, de novo, pra cá, 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 pra cá. Não sei que vocês tão baitando. Fica que não tá, velho! Cara, se abriu um armário na nossa frente, velho! Pois é que é primeira pessoa, é difícil de ver mesmo, velho. Obrigado.